Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Falando de futebol de base Chegando ao final A 15ª Copa Minas Brasil de Futebol Infanto Juvenil Atletas de 13 a 16 anos Aqui com o Dio Andrade, o radialista Coordenador da Copa Ex-presidente da Liga Montes Clarence de Futebol Dio, falando em Liga Montes Clarence de Futebol Você foi presidente por 4 anos E pintou um fato desagradável no final de semana O que você tem a falar a respeito disso? O torcedor fez a ocorrência policial A Liga fez, você acha que vai dar alguma punição? Olha, é um fato histórico no nosso futebol Porque até então, pelo tempo que tem O futebol de Montes Claros A antiga Liga Montes Clarence de Esportes Agora a Liga Montes Clarence de Futebol A gente não tinha presenciado esse fato histórico E é um fato lamentável para o nosso futebol Mas a gente não pode, assim, dar uma opinião sensata E falar o que aconteceu Porque vai depender do relatório do árbitro Vai depender da ocorrência policial Falar em ocorrência, um torcedor fez ocorrência policial no campo Isso é perigoso, é grave Porque aí ele vai ser enquadrado no código do torcedor No estatuto do torcedor E se for realmente enquadrado Aí vai ser julgado também pelo Código Brasileiro de Justiça Esportiva E eu estive conversando com o Emílio Nogueira O diretor técnico da Liga O Cruzeiro pode ser enquadrado no artigo 204 Pagou a multa de 50 a 500 mil reais Você acredita que isso pode acontecer? É muito difícil, mesmo porque o futebol Se for condenado É condenado, é muito difícil E isso, quando se trata de futebol amador Ela reduz por metade Mas é difícil Eu acho que não vai chegar a esse ponto De multa Essa coisa toda Pode ser Os atletas também Os atletas podem ser punidos De 120 a um ano de punição O dirigente também pode ser punido Até um ano também É um fato que vai dar muito pano pra manga Na verdade é essa Não vai acabar Não acabou o domingo É o sábado E a gente lamenta Porque esse impasse Ele não poderia chegar até o campo Porque na verdade Quem foi prejudicado foi o torcedor Porque é tão difícil Eu sei como é que é Ser presidente de uma entidade como a Liga As dificuldades são muitas Eu li o tempo que estava me explicando o seguinte Que sempre esses problemas de arbitragem Pagamento, isso, aquilo, aquilo, outro É muito difícil você administrar uma entidade Que ela não tem um recurso próprio Que depende do município Depende de patrocinadores E você faz o trabalho Faz o trabalho Na hora de colher O fruto não chega Então é difícil Eu aqui Eu entendo a situação A tristeza do Lio Mas cada um pensa de uma maneira Ou ele pensa que seria prejudicado E comenta que ele pediu Na verdade Ele falou aqui no programa O estatuto Ele pediu para o Alguém E ele fala que foi até traído O estatuto é claro Que não pode vetar Mas quando a gente trata Um processo democrático A Liga ela representa O esporte Tem que ser tratada democraticamente Eu acho que deveria ter sido Resolvido Antes de chegar no campo Pois existe a sede da Liga Para que aqueles assuntos Sejam tratados E resolvidos democraticamente Para não Não sentir prejudicado Nem A e nem B E agradar Ambas as partes Então faltou um pouquinho De comunicação Essa é a verdade Então vou voltar falando da Copa Então Você falou em colher frutos A Copa Minas Brasil Já colheu esses frutos Nesses 15 anos É rapaz Eu tenho muitos Que passaram Hoje Nós temos muitos Que estão Nas categorias de base Já estão Jogando Já jogaram o Júnior Já chegaram no profissional E agora recentemente Para a nossa alegria Que vai estar aqui também No momento esportivo O lateral direito Da Ponte Preta O Guilherme Inclusive eu quero mandar Um abraço para o Sônio A Regina São seus pais E o Guilherme saiu Da Copa Minas Brasil De futebol De futebol Então naquele jogo Contra o ABC Que a Ponte Venceu por 300 a 1 E ali conseguiu A vaga Para a elite Do nosso futebol Aí eu fiquei Numa alegria Tremenda Porque é tão bom É muito bom Você vê O comentarista Falando Do jogador Elogiando Às vezes criticando Também Que isso é A tônica Do futebol Então é muito bom É muito gostoso Essa luta Você participar Desse processo Então a gente Sente também Uma peça Dessa engrenagem E a gente fica satisfeito Inclusive parece que Na final da Copa Tem uma camisa Da Ponte Preta Exatamente Foi ele que doou a camisa Vai ser sorteada Lá no sábado E já falando Da final Vai ter uma camisa Oficial também Do Cruzeiro Uma camisa oficial Do Atlético Mineiro E outra Outros brindes Como bicicleta As crianças Garotas que chegarem Os 500 primeiros Vão receber picolé De graça Então nós estamos Programando uma grande festa O adulto pode concorrer também Pode concorrer Então o nosso controle O nosso controle aqui O Romulo vai lá Você falou camisa do Cruzeiro Oficial Camisa do Cruzeiro Oficial É fanático Ele vai lá Para concorrer A gente vai levar a camisa Se não for o tamanho certo Pode trocar Pegar uma oficial na loja Está embaladinha Está bonitinha E a gente quer aproveitar A oportunidade Para convidar o torcedor Para participar Porque Igual eu falei A gente faz tudo isso É um trabalho voluntário E a gente espera Que o torcedor Possa compreender E o prêmio maior Que a gente recebe Que é um bom público E as pessoas Que forem lá Nós estamos fazendo A campanha Como sempre Do quilo de alimento Não perecível Então pedi As pessoas Que levem Um quilo de alimento Não perecível Que a gente vai distribuir Algumas famílias Carentes De Montes Claros Essa campanha Deveria acontecer O ano todo Porque tem tanta gente Precisando Mas infelizmente A gente não tem condição E vai aproveitar Essa oportunidade Para pedir As pessoas Que lá Comparecerem Para levar Um quilo de alimento Não perecível O atleta Ele tem que estar estudando Frequente Regularmente Já teve caso Do atleta Voltar para a escola Pelo fato De querer participar Da Copa Minas Brasil Só que você vai responder Isso para a gente Depois do nosso intervalo comercial Segura aí Um oferecimento Carim Leste Confecções